Obrigado por assistir. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E você não vai viver com o seu escurso! Vocês, quem vai viver com o seu успех, vão ser um agente de ser um agente de sessão! Imãe eles! Psíquo-nafos! O que que você vai ficar? Smerção! Oh, Mori... Doutor, claro que você não vai morrer. Se você não é psiquiatra, você pode considerar que você é um tupo. Me dizem que isso é só um lato de lato. Dôgen, não me preocupa você, você está assim, Aleandro. Doutor, claro que você não vai morrer. Doutor, claro que você não vai morrer. Doutor, claro que você não vai morrer. Hey! Wow! What's that!? Oh! That's a si- Uh huh! Uh huh! Some of the old markers have fallen apart. You'll find bits of them flapping around loose! If you find enough of these si cards, you can put them together to make a brand new challenge marker! But you have to buy a si-core at the camp store to hold them together! Keep rancin' up and before you know it, you'll be able to... And then when to... Hey, where'd he go? That guy looks so familiar. Thank you. Hey, Raz, hurry up! You don't want to be late for basic braining. Woohoo! Basic braining is the best class ever! Woohoo!